Stranger Things! Acabou agora a quarta temporada no dia 1º de julho, hoje que eu gravo um vídeo e ficaremos órfãos durante um tempo sobre Stranger Things. E o que você achou da série? Você gostou? Você não gostou? Foi um pouco diferente, né? Foram dois filmes ao invés de capítulos convencionais. São coisas ali que eu não gosto tanto, mas vou falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não cair direto no mundo invertido, beleza? Já dá o like, inscreva-se e vamos direto ao vídeo. Eu acho que hoje o vídeo vai ser para falar de Stranger Things, mas não muito a fundo. Então, se você gosta aí de uns The Van Avis e gosta também de um pouco de crítica e análise sobre obras de cinema, obras de séries de cinema em geral, aqui é o local. Vamos lá. Eu não estou gostando muito das diretrizes da Netflix de lançar coisas separadas, as coisas diferentes, porque não tem uma lógica e não tem um padrão. Tem algumas séries que lançam um capítulo por semana, tem outras que lançam parte 1. Aí demora seis meses e lança a parte 2. Tem umas que demoram um ano para lançar a parte 2, mesmo ela estando pronta. Não estou falando se não estiver pronta. Aí é outra coisa. Então, eu não curto muito esse padrão, porque às vezes eles vão lançar certas partes de filme, de série, aí eu quero assistir, aí demora muito. E aconteceu também com os Stranger Things, né? Porque os capítulos têm uma hora, uma hora e pouco. Aí, do nada, lançam um capítulo de uma hora e quarenta, um capítulo de duas horas e meia, sendo que podia ser dividido, sim, em séries. Parece que eles fazem isso para criar um novo hábito ali, uma nova referência, novos vídeos, etc. e tal. Mas eu não acho que fica uma coisa legal, né? Eu não curti essa divisão, fica uma coisa muito longa e perde um pouco a essência da série. Eu sei que a série é um grande filme, né? Se você juntar aí qualquer série, dez horas é um filme, eu sei, eu sou bobo, obviamente. Mas, assim, eu gosto de assistir pausando, por exemplo. Acabei de assistir um capítulo, tem alguma coisa para fazer, pronto. Agora, duas horas e trinta, quase um Batman para assistir. Eu acho realmente meio maçante. A história foi legal, não estou discutindo. Teve um final ali adequado, sempre aberto para outras temporadas e com mais questões. Uma coisa também que eu acho que poderia fechar um pouco. Eu sou muito a favor das séries. Elas terminarem com abertura para a próxima, óbvio, né? Senão não precisa ter a próxima. Mas sem muitas aberturas. Cada série que termina hoje na Netflix, terceira, quarta temporada, você vê ali que tem cinco, seis, sete histórias abertas. E o que isso é ruim? Assim como aconteceu lá com a Casa de Papel. A original, né? Da Espanha. Acabou a penúltima temporada com cinco, seis, sete questões para resolver. E a última temporada não tinha porquê, não tinha como falar, resolver tudo. Então mostraram tudo de uma vez só, fizeram um monte de coisa, mataram o personagem, etc e tal. E ficou uma coisa muito corrida. Então acho que a série, ela poderia sim terminar ali com um eixo de abrir para um, dois, três assuntos. Não quatro, cinco, seis, foi o que aconteceu e acontece em Stranger Things. Então na próxima temporada aí temos muito mais sobre o mundo invertido, temos muito mais sobre os personagens, temos muito mais do que deveríamos ter. E caso eles cancelem ou caso algum ator não queira renovar, que eu acho muito difícil, para as próximas temporadas, cinco, seis, sete, a gente vai ter uma história ali que apenga como existem em várias séries. Então acho muito difícil, acho que esse processo criativo da Netflix poderia ser revisto, até porque se ano que vem em Stranger Things, se todo mundo se reunir e falar que não quer fazer mais e acabar na quinta temporada, eles vão ter ali todas as respostas, todas as coisas tranquilas e não vão precisar correr. Porque às vezes você assiste uma temporada, por exemplo, Walking Dead, eu assisti duas temporadas seguidas que não revela quase nada. Aí na próxima temporada revela em uma temporada coisas que não revelou em duas, três. Então eu acho que até é bom para o público que seja ali entre altos e baixos, mas que tenha mais altos do que baixos. Então essa é só uma crítica aí sobre a produção de cinema, a produção de séries, principalmente. Até atento para Ozark, que para mim era uma das melhores séries. Ainda é, né? Mas da primeira e terceira temporada foi realmente sensacional. A quarta mudou a direção, que foi para um outro caminho, começou a falar mais de família, não que não deva falar, mas não falava tanto, ficou mais pro emocional. E o final foi muito aquém do que deveria ser. Ou seja, em três temporadas eles fizeram uma coisa absurda que eu nunca vi, e na quarta acabaram ali dando uma cagada. Acabaram deixando muito abaixo do que deveria ser para mim o Ozark. Então acaba que é diferente o que aconteceu com Breaking Bad. Começou muito mal, o roteiro parecia que estava ali proposital, sendo ruim, que depois acaba com o ápice, você falando, não tinha mais o que fazer, era isso, é o final, não tem mais o que fazer, você sai satisfeito. Você fica chateado pelo final, mas você fala, é isso que tinha que acontecer. Agora a maioria das outras séries que eu assisti não tem final. Nem o Ozark, nem Game of Thrones, provavelmente tem Pera Call Saul, não vai ter ali o final que a gente espera, exatamente por isso. Então pra mim Breaking Bad é a única série aí do universo de séries de tantos anos que eu assisti, que tem um final digno. Outra série também que tem um final um pouco digno é Supernatural. Só que eles se perderam aí nos últimos quatro anos, botaram um monte de personagens, aí no final acaba ali que todo mundo vai pro céu com o pai, então eu acho que foi um final muito mais pros fãs do que realmente pra série em si. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, ative as notificações, notificações aqui, vão aparecer vários vídeos, várias coisas interessantes, então curta, compartilhe e também comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Valeu, vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!